Então, tem uma história que rolou assim, eu fui viajar para Portugal, sabe? Eu fui para Portugal fazer uma turnê, eu ia fazer 10 shows em Portugal, assim, seguido, assim. Eu ia fazer quatro shows no Rio de Janeiro, sem pular nenhum dia. Era mó legal, assim, eu gosto muito de tocar, né? Então, era muito gostoso, assim, eu tocava todo dia, sabe? Todo dia tinha show. E todo show tem passagem de som, né? Alguns de vocês pegaram aqui a fila, enquanto a gente estava passando de som, na verdade, não pegaram a fila porque estava chovendo, né? Agora que eu tenho fila, falo que choveu. Está cedo, né? Mas, enfim, vocês viram que foi uma passagem de som, né? Que é aquele momento em que você prepara a sua entrega, né? Prepara aquilo que você vai trabalhar para as pessoas, deixa tudo nos trinques, o som fica incrível. Você vai lá, dá aquela passadinha, aquela coisa aí que você não... Você dá uma renda em entrada, aí tem seu músico aqui do lado, assim. E aí você vai, aperfeiçoando o show, a passagem de som, sempre foi o meu ensaio, assim. Eu nunca fui ensaiar tanto, eu gosto de ir lá tocar e a gente começa, né? E a passagem de som sempre foi esse momento. Mas depois que você faz, sei lá, você está num 10 shows, depois que você fez assim, 6, aí não tem mais o que fazer, entendeu? Na passagem de som, não ser passar o som mesmo. E aí você dá uma passadinha assim, né? Falou, se você quer, que é maravilhoso que é quando o som, você sabe, chegou uma hora, depois de 6 shows, você já passou rapidinho e sobra aquele tempo, né? E aí eu estava lá, então. Eu estava lá, passando o meu som, né? Vai, Dani, passa aí, se eu me dá, eu estava lá. Falou, testando, 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 como ele está aí? Vitava, 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 Vitava. Aí fala, passa a voz, Dani. Passando, testando, uma louça, uma louça, uma louça, olha aí, lá, viu, pontocão, eu estava lá, viu, pontocão, mas teve, vitória, e foi um teatro maravilhoso, parecia mais um castelo aquele teatro. Era um teatro lindo, tinha tantas corvinhas bonitas nele E eu fiquei olhando os detalhes, tava me encantando Minha banda já tinha até, e eu tô com o Marinho, que eles falam Fazendo o medo, tocando, tocando, tocando a minha guitarra E aí eu de repente percebi que eu tinha entrado no, mas eu gostei Eu falei, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tal não É um amul, que de repente tá rolando, tá rolando isso, que coisa não tá rolando Eu gostei que isso que eu tô tocando Eu vou pegar, eu vou gravar isso, peguei meu celular Fez assim, face E aí começou aquela senhora E aí eu comecei a tocar Sabendo que tava gravando E aí eu tava livre na testar qualquer coisa Qualquer coisa que eu falasse assim Ele era estimulado e sempre Queria, eu morri do que cantar, mas eu não sei o que. E eu tava sentindo que eu tinha uma ideia, e a ideia seria gravada, podia ser melhor, naquele castelo, naquela história, eu cantando o carro e de repente eu cantei assim, sem tirar, nem pô, hein? Quanto mais eu esperava você vir, mais você demorava pra chegar. Não é que você levava mais tempo pra vir, é que quando se espera, se espera muito, e o tempo demora passar, é chato. Mas tudo bem, isso não tem problema, eu já sou rato nessa coisa de te esperar, é só o que eu faço. Você me disse pra esperar só um pouquinho, que se tá bom hoje de noite, de esperar você chegar. Só que quanto mais eu espero, mais demora você aqui. Isso não tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com o meu modo de existir, existir esperando você chegar. Mesmo que eu lhe diga pra não demorar, você demora, mas não tem a ver com vir agora, vir depois. Tem a ver com o fato de que cinco minutos ou uma hora seria muito sem você aqui. Acho que estou apaixonado, se não estivesse, nunca esperaria o tanto quanto eu espero você chegar. Ao mesmo tempo acho que você não tem pressa, você até gosta dessa, dessa brincadeira. De me ver esperando e chorando por você e amando, e quanto mais eu vou amando, mais você não chega mais. Que coisa louca, porra, não quero mais essa onda, que onda louca que você me deixa te esperando. Eu fico te esperando e me desesperando. Você precisa chegar e quando chega, só quero que você fique, 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 fique. Importante não complique a sua chegada, meu bem. Aplausos Aí depois foi o jogo. E aí depois, no dia seguinte assim, a gente estava indo de vana, passando o Portugal inteiro. Aí eu peguei e fiz o fome de ouvido pra ver o que eu tinha feito, a brincadeira que eu tinha feito na passagem do sonho. Aí quando eu vi que era isso, estava tudo absolutamente bom, eu comecei a rir de mim. Você é gargalhando, também é muito engraçado. Mas o que foi o cara? Fiz uma música em tempo real, que delícia. E é assim que eu faço.